Presta atenção nesta imagem aqui. Você já percebeu o que acontece no seu cérebro quando você faz meditação, oração e tem pensamentos positivos? De acordo com trabalhos neurocientíficos, a prática da meditação e da oração ativa a região do cérebro que está relacionado à emoção, em especial o lobo frontal e o sistema límbico. Essas áreas são responsáveis pelas funções cognitivas e comportamentais. Quando são ativadas, essas regiões têm maior funcionamento, as atividades são redobradas e a emoção fica aflorada. E tem a parte parietal, que é a parte lógica. Nós falamos da parte emocional, agora a parte lógica. O que acontece? Ela fica mais reduzida no momento que você faz meditação ou oração, alcançando uma sensação de iluminação. Presta atenção aqui. Os estudos foram feitos através de uma neuroimagem, realizados por uma ressonância nuclear magnética, que verificou o fluxo sanguíneo oxigenado e quais foram as áreas que mais se destacaram durante o momento de fé. Além da oração e da meditação, outro fator que ativa o cérebro emocional é o pensamento positivo. O que você está esperando para fazer meditação, oração e ter pensamentos positivos? Eu sou Carol Meyer, jornalista e escritora. Me segue para mais vídeos.